No meio de várias comunidades carentes, em Vicente de Carvalho, Guarujá, está uma escola estadual, Walter Scherz. Nasce o sonho de uma jovem diretora, de recriar uma banda, Ivanise Florentino de Oliveira é seu nome, e com ele uma vontade, de ser mais, de ser gigante pela própria natureza. Mas isso seria impossível sozinho, e veio o apoio, professor Valdir Teixeira de Melo e professor José Ademir Machado Jr. E a maior de todas as forças, você aluno, você comunidade, você amigo, que acreditou e fez do sonho uma realidade. O projeto Walter Scherz, Bom de Banda e Cidadania, envolve o empenho do aluno, a dedicação dos nossos professores, funcionários e parceiros, que acreditaram no sonho de um grupo vitorioso. E a maior prova disso, foi o aumento do rendimento escolar. Banda Walter Scherz. Respeito, disciplina e cultura. Meu nome é Laís, eu tenho 18 anos, e eu tô no projeto da Banda Walter Scherz, desde os meus 10 anos de idade. Foi muito bom, lá a gente teve um banquete, pra todos nós nos servimos à vontade, e foi muito bom, muito gratificante, e era tipo, tudo muito novo pra gente, que só vivia naquele mundinho de comunidade, casa, escola, tá indo pra São Paulo, sem pagar nada. A gente falou que a gente era horrível, que a gente era péssimo, e mesmo assim a gente não desistiu, a gente foi à luta, fizemos uma boa apresentação, ganhamos em primeiro lugar, e muitos não botavam fé na gente, e nos aplaudiram, e assim sucessivamente, tinham medo de todos os campeonatos onde a gente tava, todo mundo tinha medo, e falavam, comentavam da Banda Walter Scherz. E até hoje eu agradeço, professor Waldir, professor Ademir, que até hoje tá aí com a gente, nessa luta aí travada, e belezinha.